Um açougue foi alvo de um assalto. Isso aconteceu ontem à tarde em Juiz de Fora. Tem as imagens do circuito interno, viu? As imagens do circuito do estabelecimento flagraram a ação do suspeito. Pra você acompanhar toda essa bronca, assiste a reportagem comigo. A ação foi rápida. O suspeito, de 25 anos, só precisou de 40 segundos para cometer o roubo. Câmeras do circuito interno mostram o homem chegando a pé no estabelecimento e anunciando o assalto. O suspeito usa um casaco com capuz que cobre parte do rosto nas imagens. O criminoso chega a apontar para o local onde estaria o dinheiro. Depois de cometer o crime, o homem sai andando normalmente. O roubo aconteceu neste açougue que fica no bairro Teixeiras, em Juiz de Fora. Foi em plena luz do dia, às 4 horas da tarde. Os funcionários informaram que em 20 anos de estabelecimento, isso nunca tinha acontecido. Ele falou que o cara chegou, abordou eles aqui, encapuzado, em momento algum ele mostrou arma nem nada, anunciou o assalto e mandou ela pegar todo o dinheiro que estava no caixa. Falou com ela que se ela gritasse ia dar um tiro nela. Eles ficaram muito assustados, todos os funcionários, sabe? Eles não tiveram reação. Só entregaram o dinheiro e pronto, deixou ele embora. A polícia militar foi acionada para fazer o rastreamento do suspeito, mas até o momento ele não foi localizado. Como nunca aconteceu, a gente nunca espera que aconteça, né? Mas agora o que aconteceu tem que tomar as providências, né? Parar de deixar dinheiro no caixa e tudo. A gente já procurou a polícia militar, já fizeram uma busca ontem, foram na casa de alguns parentes dele, mas não encontraram nada. Falou assim que não encontrou ele por aí.